Documentos em posse do poder público podem ter o acesso ao público restrito pelas autoridades para resguardar informações sensíveis ou até que ofereçam risco à segurança nacional. Desde o início deste ano, a CGU, Controladoria Geral da União, está revendo sigilos impostos sobre centenas desses documentos para reavaliar a necessidade deles. E para falar sobre esse tema e outros assuntos relacionados à transparência na gestão pública, conversamos agora com o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Boa noite, ministro. Ministro, a CGU apresentou na semana passada o resultado do trabalho de revisão dos sigilos impostos a informações públicas. Foi feita uma análise e estão sendo revistos 234 casos. O que a CGU encontrou nesses documentos que foge a regra para o sigilo? O que nós encontramos nesse documento foi um excesso de justificativas relacionadas ao acesso à informação. Um excesso de justificativas para restringir o acesso à informação, na verdade. E essas justificativas se relacionavam a argumentos sobre dados pessoais, a argumentos sobre segurança nacional, sobre operações de inteligência e sobre a segurança do presidente e seus familiares. É evidente que são justificativas, como você acabou de mencionar aqui, podem muitas vezes gerar restrição de acesso por motivos óbvios, mas que nós notamos um certo extrapolamento ou um uso indevido dessas justificativas para restringir o acesso. Ministro, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre esses sigilos em documentos públicos. Então, vamos explicar para os nossos ouvintes quais são as informações que podem ser colocadas sob sigilos e quais são os prazos? Certo. Os documentos, eles podem ser colocados em sigilos e sendo assim classificados por 5, 15 ou 25 anos, é um acesso reservado, um documento pode ser secreto ou ultra secreto. Normalmente, isso acontece com documentos com essas características, questões muito sensíveis para a segurança nacional, para a segurança do presidente e seus familiares, ou tratativas internacionais, relações diplomáticas. Tudo isso justifica, obviamente, uma classificação e também situações em que, por exemplo, você tenha questões relacionadas a dados pessoais que afetem a imagem da pessoa, a honra, a sua intimidade. Mesmo nessas situações, principalmente relativas a dados pessoais, você pode abrir o sigilo desde que haja um interesse público que prevaleça num caso como esse. Quem é que faz essa avaliação, ministro? Essa avaliação hoje é feita por praticamente todos os órgãos do governo federal. A lei vale, inclusive, também para o poder legislativo, poder judiciário, para o Brasil inteiro, na verdade. E essa primeira análise é feita por cada uma dessas unidades. Então, só no governo federal, por exemplo, nós teremos 302 unidades que podem fazer análise do sigilo num primeiro momento. Se há uma restrição de acesso determinada por uma dessas unidades, você pode fazer um recurso ao próprio ministério, ao gabinete do ministro e, ainda assim, se também houver uma restrição de acesso, pode ser feito um recurso a nós, da Controladoria Geral da União. Pois é, ministro. Vamos falar um pouco sobre esse outro lado da mesma moeda, que é a lei de acesso à informação, que é justamente esse direito a ter acesso a esses documentos, enfim, essas informações públicas. A Controladoria Geral da União pretende propor alguma mudança na lei de acesso à informação, alguma melhoria nela? Nós, por enquanto, temos um diagnóstico de que as questões que nós observamos, elas impactam muito mais a aplicação da lei do que, digamos, a lei em si. A lei é uma boa lei, é uma lei que funciona, que possui essa capacidade de disseminação em todos os órgãos da administração pública. O que nós fizemos foram recomendações para todos esses agentes relacionados à aplicação da lei e que essas recomendações estão organizadas em 12 enunciados que nós editamos e um parecer também que subsidia esses enunciados. E, além disso, nós nos programamos para fazermos treinamentos, oficinas em toda a esplanada para restabelecer essa ideia que, na verdade, deriva da nossa própria Constituição, de que a transparência é um valor, a publicidade é um valor e o sigilo é uma exceção. E é importante que os próprios agentes públicos, os funcionários públicos, principalmente, tenham bem essa noção. Sem dúvida alguma. Um documento pode ter elementos de sensibilidade em que você possa atar já, eventualmente, informações que merecem esse tipo de restrição de acesso, mas não necessariamente o documento todo, por exemplo. Isso, obviamente, acarreta um pouco mais de cuidado, um pouco mais de trabalho, mas, no nosso entendimento, isso vale muito a pena, tendo em vista que a transparência é um valor que gera um aprimoramento nas políticas públicas, gera um aprimoramento do controle social, gera um aprimoramento da nossa capacidade como Estado brasileiro de mostrar para a sociedade que nós estamos desenhando agendas e ações e políticas que visam melhorar o bem-estar social. Pois é, ministro. Falando nisso, o que é que o cidadão brasileiro pode esperar da CGU? A controladoria vai estimular a participação social do cidadão por meio de transparência? Sem dúvida alguma. Essa é a nossa ideia. Nós temos uma ouvidoria, que também é o órgão central, uma ouvidoria geral da União, que visa receber essas demandas da população, visa receber também essas demandas da Lei de Acesso à Informação. E é possível, ainda falando em outro lado da moeda, que nós tenhamos também que estimular a transparência ativa, que são aquelas situações em que nós aumentamos a nossa capacidade de colocar informações à disposição do público, independentemente de uma demanda específica via Lei de Acesso à Informação. Ministro, um outro papel da Controladoria Geral da União é fiscalizar a aplicação de recursos públicos e o senhor assumiu justamente dizendo que a CGU agora vai a campo fazer essa fiscalização bem de perto. Como é que o senhor pretende fazer isso? A nossa ideia, basicamente, é que a CGU possa atuar a partir da sua capacidade e competência para fazer auditorias e relatórios de avaliação de políticas públicas, identificando eventuais falhas e necessidades de aprimoramento, olhando a política pública na sua aplicação até a ponta. Aquilo que a gente costuma chamar, enfim, eventualmente dos municípios e mesmo nos estados ou, às vezes, em alguns lugares mais afastados no país. A ideia é que a gente possa sair um pouco do papel e visitar, de fato, essas regiões e ver como as políticas públicas estão sendo aplicadas. Ministro, que outras ações a CGU pretende adotar para o combate à corrupção no setor público? As medidas atuais, elas são efetivas ou precisam de alguma melhoria, uma mudança na lei? Nós temos um entendimento de que esse próprio aumento da transparência tem um impacto positivo sobre a prevenção à corrupção. E também nós temos um entendimento de que a lei anticorrupção, que é a lei 12.846, está fazendo 10 anos, assim como a lei de conflito de interesses também está fazendo 10 anos. E essas datas meio simbólicas, elas são momentos importantes para fazermos esse tipo de balanço e buscarmos aprimoramento. O que, em matéria de corrupção, nós estamos olhando hoje na CGU são as possibilidades de melhoria interna na nossa capacidade de investigação. A CGU tem espaço e tem atuado e tem regionais, enfim, em todas as 27 estados do país. E essas, que a gente chama de regionais da CGU, enfim, a CGU nesses estados, tem essa capacidade de estar perto das políticas, estar perto dessas agendas e podem muito bem colaborar com essas investigações também. É isso que a gente espera. Tá certo. Nós conversamos com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado. Boa noite.